salve amigos do canal tudo bem com vocês eu sou DJ Cleverson e neste vídeo vou trazer mais uma dica para o nosso virtual DJ galera vou tirar dúvida de mais dois inscritos do nosso canal fez uma pergunta aí no vídeo anterior de sobre videoclipes tá aqui pessoal sobre este vídeo aqui deixa eu tirar aqui o esqueminha aqui olha aí galera DJ Anderson tá aqui ó pergunta como faz o programa de vídeo na coreografia o que nem faz no shader ou no slideshow é de forma de que fique o movimento dos dançarinos dá para fazer sim galera dá para fazer isso daí sim tocando ao mesmo tempo MP3 tudo na batida vou te explicar DJ aqui o nosso equipe CW também tá perguntando aqui Olá DJ beleza amigo é como você coloca esta tela de vídeo embaixo de cada jogue igual no vídeo que você fez mostrando de novo Anderson está perguntando aqui Anderson Jackson Boate olha aí itinerante também quero saber como coloca esta tela de vídeo embaixo de cada jogue igual no vídeo que você está mostrando então é bem simples galera e eu vou explicar para vocês gosta desse tipo de conteúdo já sabe deixa aquele like por dia inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como esse vamos para o tutorial galera então é isso aí meus amigos DJs estamos aqui com o nosso virtual DJ e eu vou mostrar para vocês que essa função é bem simples de ativar no nosso virtual DJ beleza galera olha estamos aqui ó o nosso pro e aí galera para você fazer a configuração de vídeo ficar aqui embaixo galera é bem simples você vem aqui no nosso performático fechou olha aí galera automaticamente já abriu a aba de vídeo lembrando que você tem que selecionar o vídeo aqui também tá bom falei você tira o mixer se você quiser seleciona o mixer efeitos olha aí vai enchendo aqui a tela tá bom mas tem que tá na performático beleza aí sim você vai poder habilitar o vídeo aqui embaixo beleza dos decks não é isso galera que vocês perguntaram aí no vídeo e aí o Anderson DJ Anderson vamos aqui também mostrar uma musiquinha para o Anderson que tem como deixar em movimento o seu vídeo Anderson beleza olha aqui eu vou colocar aqui o nosso vídeo beleza e vou clicar no vídeo repara vamos fechar o canal lembrando que eu não vou poder tocar as músicas mas eu vou mostrar o vídeo para vocês aí DJ olha aí como é que tá a música beleza então é o seguinte para habilitar o movimento no vídeo é bem simples aqui está fx vídeo beleza ali o efeito de vídeo efeito de vídeo as transições aqui também temos aqui e aqui galera é aí vamos aqui colocar o boom automático alto e olha aí galera o que acontece ó tá bom aqui é o speed galera quanto mais rápido ele vai fazer mais rápido lá ó a coisa é você deixar mais transicionado durante a batida né tá bom então vamos desabilitar esse beleza aqui ó vamos ver aqui o que que acontece olha aí aí você também pode tirar um pouco do bloco colocar mais beleza galera olha que simples pessoal bem legal mesmo essa função tá bom no nosso virtual lembrando que você tem que desabilitar entra aqui na setinha para baixo e aí você vai testando aí olha aí que que você que é o que 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 o vídeo faça entendeu lá que bacana esse esquema de cores né galera olha aí bacana vamos mais um mais negativo olha aí como é que fica o show de bola né DJs vamos ver o espectro ele vai fazer aqui a linha eu acho aqui vamos ver é isso aí ó você que decide o tamanho ó ó você quer pequenininho durante o vídeo você pode mixar assim também né e aí galera vamos colocar um mp3 aqui para ver se funciona com certeza ele vai funcionar também né pessoal então vamos jogar um mp3 aqui tem que ser tudo no padrão né de mostrar tudo aqui ó tá bom vamos colocar aqui um mp3 e vamos puxar para cá galera e aqui vamos no espectro olha aí lembrando que os mp3 está ativado slide show pessoal beleza olha aí o espectro tá bem funciona funciona com o vídeo funciona com e se você quiser deixar dois habilitado lembrando né o que eu falei para você você desabilita um primeiro tá bom vamos aqui eu colocar o espectro vão desabilitar senão ele vai ficar misturando tudo ao mesmo tempo você gostar olha aí ó shake é menos aí para mais ó aí ele vai de de acordo com a música aí beleza cinquenta por cento vamos habilitar vamos testar outro aqui DJ strobo vamos ver o nosso estouro aí vai dar nosso tec zinho steak zinhos beleza então vamos puxar de novo o crossfader para cá na musiquinha do fat dance beleza e vamos voltar aqui e vamos tirar o espectro e vamos aqui galera aqui né aí de tudo o beck vamos ver e pagou a tela ah tá ele ele zera né ele zera o vídeo para você né o fade lá e eu tô bem lento bem suave né está então eu acho bacana deixar no boom no bonzinho aí ó no boom alto entendeu você deixar no boom normal quer ver ó e colocar só no boom aqui ele não vai ele não vai te dar botar aqui a opção aí você mesmo vai ter que clicar aqui tá bom para ele fazer o boom um beleza galera então o ideal você deixar no boom automático aqui ó e aí você faz os efeitos aí para galera aí e seja feliz meus DJs tocando aí nos grandes eventos aí nos pequenos eventos show de bola né meus DJs galera galera então este daí foi o vídeo espero que vocês tenham gostado desse conteúdo tá bom de efeitos aí do nosso vídeo e colocar os vídeos aqui embaixo dos decks beleza então é isso aí meus amigos espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou já sabe deixa aquele like por dia inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como esse valeu até o próximo vídeo tchau pessoal tchau